Teremos um eclipse lunar no signo de peixes agora no dia 17 de setembro de 2024. E se você já está sentindo um clima de intensidade no ar e quer entender melhor como que você pode lidar com esse momento, vem comigo para mais um vídeo do Astrolife. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rize e esse é um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia, aproveita para se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui. E hoje, novamente, eu vou falar sobre o eclipse lunar que teremos no signo de peixes agora no dia 17 de setembro de 2024. Eu quero lembrar vocês que eu já fiz um vídeo sobre este tema que eu vou deixar aqui para que vocês assistam e se conectem a um vídeo mais técnico com todas as informações detalhadas. No vídeo de hoje, eu vou fazer um recap do que a gente vai viver e vou trazer algumas dicas práticas para como que você pode lidar aí, principalmente nos dias que antecedem e nos dias posteriores ao eclipse lunar. Tá certo? Então, para a gente lembrar, dia 17 de setembro de 2024, teremos um eclipse lunar parcial no signo de peixes a 25 graus e 40 minutos e ele vai acontecer às 23h45 do horário de Brasília. Será um eclipse visível do Brasil, não só do Brasil, da América do Norte, da América... toda a América do Sul, América Central, também da África, países do Oriente Médio. Então, essa é uma informação também importante porque a gente sabe que se você nasceu ou estará presente fisicamente em um dos lugares onde os eclipses vão acontecer, você pode ser que você sinta um pouco mais a influência desse eclipse. E o que são eclipses? Eclipses são grandes portais que aceleram processos de transformação na nossa vida. Eclipses, normalmente, nós temos... normalmente não, sempre. Nós temos um alinhamento no céu entre Sol, Lua e Terra e como na astrologia usamos a lei da correspondência, o que acontece no céu acontece com a gente também. Então, temos na nossa vida aqui na Terra um momento de alinhamento entre passado, presente e futuro. Então, todos os processos dos eclipses também nos acompanham por cerca de seis meses. Então, os processos que são desencadeados agora, esses processos de transformação, não são transformações que a gente costuma conseguir fazer do dia para a noite, são processos que a gente vai vivenciar aí pelos próximos seis meses, que é o tempo de duração de um efeito do eclipse. A gente pode imaginar, a gente pode pensar mais ou menos assim. Esse será um eclipse lunar. Eclipse lunar marca encerramentos de ciclos, fechamentos de ciclos. E um eclipse lunar sempre vai acontecer na Lua cheia, quando nós temos grandes revelações, clareza, insight sobre coisas que talvez a gente não estivesse enxergando. É muito importante, eu sempre falo isso para vocês, o eclipse não traz novos problemas. Principalmente um eclipse lunar faz a gente enxergar, são as revelações, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia nessa dinâmica de alinhamento entre passado, presente e futuro. Então, a gente normalmente percebe questões do nosso passado que ainda por algum motivo nos atrapalham, nos limitam e nos bloqueiam e nos impedem de construir um futuro que a gente deseja. Então, é o momento da gente entender, lidar e partir para esse processo de transformação, alinhamento que vai nos conduzir cada vez mais para um futuro que faz mais sentido para a gente. Esse eclipse lunar agora do dia 17 de setembro, nós podemos estar encerrando ciclos que começaram em março de 2024, quando nós tivemos a Lua nova em peixes no dia 10 de março. Então, vale a pena a gente pensar o que começou a ser desencadeado ali naquela época em março. Nós também tivemos um eclipse naquela época. Então, o que é que mais ou menos estava acontecendo na nossa vida naquele período, pode ser que agora seja um momento de fechamento e de encerramento de questões que começaram mais ou menos naquele período. Esse também, gente, vai ser o primeiro eclipse no signo de peixes desde 2017. Então, nós temos atualmente os eclipses acontecendo no signo de Ares e Libra, desde o ano passado. Nós ainda teremos mais dois eclipses em Libra agora em outubro, em Ares lá em março de 2025. Mas, esse já é o primeiro eclipse em peixes que está dando uma palhinha para a gente do que a gente vai viver a partir do ano que vem quando os eclipses começarem a acontecer de fato no signo de peixes e virgem. Então, também é importante, é um eclipse importante por isso. A gente tem uma mudança de eixo e uma mudança de temática. Então, agora, a gente está vivendo a lunação virginiana, o sol está em virgem, a lua cheia estará em peixes. E quais são as temáticas que a gente vai estar vivenciando? Para mim, a mais importante é a questão da saúde. A saúde do nosso corpo físico, tão importante quanto a saúde mental, a saúde emocional, a saúde da alma e a saúde espiritual. Então, é o momento da gente tentar olhar para a saúde de uma forma mais integrativa, mais holística, pensando em como a gente pode criar uma rotina mais saudável e mais equilibrada, como a gente pode ter mais qualidade de vida buscando essa rotina mais equilibrada e mais saudável. Então, a gente tem ali a busca por qualidade de vida que visa um equilíbrio entre a questão da produtividade, a questão do descanso, a questão do controle das coisas e a questão da fluidez, são sempre temas que a gente trabalha dentro desse eixo de virgem e peixes, tá? Os nossos sonhos e a materialização dos nossos sonhos e o mundo sutil, invisível da intuição, das sensações, das emoções e o mundo real, concreto, da razão até meio cético. A gente tem que entrar num consenso e num equilíbrio e entender na nossa vida o que está pegando mais e onde eu preciso aparar melhor essas arestas, tá? E claro, gente, cada pessoa sente o eclipse de uma forma diferente, tá? Não tem um padrão, ah, porque todo mundo que tem sol em peixes vai sentir o eclipse da mesma forma? Não! Cada pessoa sente o eclipse de uma forma diferente. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é busque no seu mapa astral o signo de peixes, todo mundo, independente se você tem sol, lua, ascendente, todo mundo tem o signo de peixes no seu mapa astral, busque pelo grau 25 e 40 do signo de peixes, qual é a casa astrológica onde esse eclipse vai acontecer, os temas dessa casa astrológica podem ter a ver com as questões que você está precisando de alinhamento e transformação na sua vida. Eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo das casas astrológicas que eu tenho, onde eu ensino você a identificar um ponto no seu mapa e trago o significado de todas as casas astrológicas, mas fica aqui mais uma vez o convite pra você fazer parte do meu Guia Astrológico de Interpretação dos Eclipses, um material que eu produzi com muito amor, dedicação e carinho pra vocês aprenderem a interpretarem um eclipse no seu mapa astral natal. Então, você não precisa ser astrólogo, é um material super prático e didático que vai te ajudar a entender melhor quais são os temas e os pontos onde você precisa de mais transformação, de mais alinhamento de vida no momento de cada um dos eclipses, não só esse, mas todos os outros, tá? Porque um outro ponto muito importante, gente, é identificar se você tem planetas tanto no signo de Virgem quanto no signo de Peixes. Se esses planetas estiverem perto desse grau 25, a gente pode contar uns 5 graus a mais, pra mais ou pra menos, são planetas que vão também sofrer ali uma necessidade de alinhamento e transformação. E a gente sabe que planetas representam partes do nosso ser. Então, não é só pra quem tem Sol em Peixes ou em Virgem. Pode ser que você tenha Vênus, Mercúrio, Marte, planetas geracionais, ascendente, meio do céu, as casas angulares também são casas muito importantes. Então, fica essa dica pra vocês. E quem quiser fazer parte do meu Guia Astrológico de Interpretação dos Eclipses, o link tá aqui na descrição com todos os detalhes. O valor tá simbólico, gente, pra quantidade de conteúdos interessantes que eu entrego pra vocês lá, tá? E agora, vamos pra mais algumas dicas, mais práticas pra esses dias dos Eclipses, tá? Lembrando que a gente já está sob o efeito desse Eclipse. Uns dias antes e uns dias depois, a gente já está sentindo. Então, é muito importante que você esteja um pouco mais atento e perceptivo. Quais são os gatilhos? Quais são as insatisfações? Quais são as... O que que tá vindo à tona? O que que você não tá curtindo? O que que não tá legal? O que que você já tá sentindo que você tá precisando mudar? É muito importante estar atento durante esse momento e se você puder, escreva. Não precisa ser grandes coisas elaboradas, gente, mas essa escrita ajuda a gente a ter essas percepções. Olha, tá me incomodando muito isso. Se não der pra anotar num caderninho, numa caderneta que deixa na bolsa, na mesinha de cabeceira, num caderno, anota no celular mesmo, abre um bloco de notas, qualquer coisa, um Google Docs, pra você ir anotando. Hoje aconteceu tal coisa, tive um gatilho que eu achei de uma coisa que eu achei que eu já tinha resolvido, mas parece que não, tô insatisfeita com tal coisa, porque durante esse período de eclipses, você vai prestando atenção, tá? Uma outra dica, gente, principalmente no dia do eclipse, um dia antes, um dia depois, se alimentem muito bem. Tentem evitar comidas muito pesadas, comidas que vocês não estão acostumados. Como o eclipse mexe muito com as nossas emoções, mexe também com o nosso estômago. Então, se você, de repente, come alguma coisa muito gordurosa, fritura, coisa que vocês não estão acostumados, pode ser que não caia muito bem. Então, beba muita água e tente se alimentar de uma forma um pouco mais leve, tá? Um outro ponto é que o eclipse pode trazer um pouco mais de cansaço ou até insônia, tá? Então, o nosso lado emocional fica muito mexido. Então, pra gente saber que se a gente estiver se sentindo um pouco mais cansado do que o normal, não se cobre por isso. E se você tiver aí insônia, dificuldade pra dormir, também pode ser uma certa ansiedade vinda de muita tensão emocional. Então, tente relaxar, tente meditar, tente se conectar com o momento presente pra que você possa entender os sinais do universo e quais são, de fato, as transformações que você precisa fazer na sua vida, tá? Um ponto que eu sempre trago aqui é sobre rituais. Tem muita gente que gosta de fazer grandes rituais, de lua nova, de lua cheia, de eclipses. A minha recomendação é que já é um momento de bastante intensidade emocional. Então, se tem algo que você faz sempre, que você tá acostumada, então, vá em frente, faça. Mas também, se você estiver se sentindo mais cansado, menos disposto, se você não tiver afim de fazer nenhum grande ritual, não fique se sentindo culpado que você não tá fazendo nada pra isso, tá? Então, fique, deixe em aberto. Se você sentir de fazer um banho, de fazer uma meditação especial, uma oração especial, se você quiser fazer qualquer coisa pequena que seja simbólica, fica na sua vontade. Não fica naquela coisa de tenho que fazer um ritual especial porque é um eclipse, tá? Não precisa ficar nessa paranoia. Deixa a coisa fluir como ela tiver que fluir, tá? E o último ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é que eu recebo muitos comentários de vocês de medo, de desespero, medo dos eclipses, medo das transformações, medo das mudanças. E eu sei que isso é um movimento comum, gente. A gente tende a ter medo do novo, a gente tende a ter dificuldade às vezes de lidar com as mudanças e com as transformações, mas o recado que eu deixo pra vocês é que quanto mais a gente resiste, mais difícil fica. Tô falando aqui, né? Esse é um momento de alinhamento de vida, é um momento de transformação. Os eclipses, eles aceleram processos, eles trazem à tona questões que precisam ser transformadas na nossa vida. É um momento de revelações onde eu entendo coisas que não estão funcionando e podem começar a funcionar melhor se eu estiver disposto a fazer transformações. Então, não vibre no medo, vibre no amor e abrace esse processo de transformação. Acolha os seus processos, acolha os seus sentimentos e se abra pra esse portal de transformações que com certeza vai só te ajudar a te colocar num caminho que faz muito mais sentido pra você, buscando a realização de um futuro que você deseja pra você. Porque às vezes a gente tem aquele sonho, a gente quer aquilo, mas a gente não vai percebendo que tem coisas no nosso dia a dia, na nossa rotina, em hábitos, em atitudes, que ao invés de nos levar em direção à construção do que a gente quer, nos tiram desse lugar. Então, o eclipse pode ser esse momento e por mais que seja desafiador a gente lidar com mudanças e transformações, é pro nosso bem, é pra que coloque a gente mais no nosso caminho, num caminho que vai fazendo mais sentido pra gente nesse momento da nossa vida. Tá certo? Bom, gente, é isso. Eu desejo pra vocês um ótimo eclipse lunar no Seguim de Peixas. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like aqui e me conta nos comentários como que esse vídeo, como que esse eclipse vai influenciar a sua vida e se você já tá sentindo essa movimentação intensa. E também já lembra de encaminhar esse vídeo pra aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima.